Eu parto agora, mas fica comigo a minha paixão Onde eu estiver, estarás comigo no meu coração Eu sinto saudade antes de partir Pensando em voltar pra juntinho de ti Te amo e não posso ficar tanto tempo distante de ti Porque descobri que és parte de tudo que existe no mundo diante de mim Te amo e não posso ficar tanto tempo distante de ti Porque descobri que é parte de tudo que existe no mundo diante de mim Na velocidade do meu pensamento te vejo constante Que felicidade o meu sofrimento se vai num instante Mas o meu desejo é vê-la de perto pra lhe dar o meu beijo com todo afeto Eu vou, mas eu volto contando cidades e todas as barreiras De qualquer maneira eu venho depressa matar a saudade que já é abessa Na velocidade do meu pensamento te vejo constante Que felicidade o meu sofrimento se vai num instante Mas o meu desejo é vê-la de perto pra lhe dar o meu beijo com todo afeto Eu vou, mas 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 eu Obrigado.